1, 2, 3, 4 em 2015 ou você já tinha tido contato com dança um pouco antes? Tive contato com dança um pouco antes. Acho que é sempre bom expressar isso porque por menor que tenha sido contato com dança, me gerando alguma ideia falsa ou não de noção de ritmo e de consciência corporal. Antes de entrar no Eldorado, em 2010 quando eu tava no sexto ano, quinta série entrei pra um grupo de street dance na minha escola. A gente tinha ensaios, né? Duas vezes por semana, uma hora, aquela coisa bem básica. Fazíamos algumas apresentações, íamos em alguns festivais competir, mas era totalmente diferente do mundo da dança que eu entrei depois quando eu conheci o Ash. Então não tinha noção de hip hop, pop, house, rock, o que é isso? Não sei nada. Era simplesmente se juntar com um grupo. Não sabia nem dança como um indivíduo. Era dança com um grupo. Com um grupo eu consigo dançar, porque a gente faz uma linha, um canon de braço e tá tudo certo. Se o grupo sumir, eu não sei o que é dança. É, tive esse contato antes do Ash, mas realmente foi em 2015, quando eu comecei a fazer aula com vocês, que realmente abriu as portas pra mim, assim, abriu minha cabeça. Quando você começou a fazer aula lá em 2015, você já tinha um foco de se tornar profissional ou você começou a fazer aula porque você queria melhorar como ensarino mesmo? Boa pergunta, porque ao mesmo tempo que eu tinha vontade de me profissionalizar com a dança, eu ainda não via dança como uma profissão. Então, a dança como profissão não era uma coisa que me atraía, não era uma coisa chamativa pra mim, porque as únicas referências que eu tinha eram as minhas professoras de dança do colégio e ainda não era uma coisa que me causava aquela ambição, como, nossa, que vontade de ser professor, caramba, que vontade de ser coreógrafo. Não, eu via dança como uma profissão, mas, ok, eu queria fazer direito. Naquela época ainda, então, eu tava lá estudando, na escola me matando, pensando, caramba, você é um advogado muito bom. E aí, quando eu entrei em contato com o Ash, eu vi que existia inúmeras possibilidades, muitos estilos, muitas coisas que você poderia fazer com a dança, aí começou a entrar na minha mente, tipo, nossa, se eu treinar bastante, evoluir e me tornar muito bom, porque, né, do jeito que tá, se eu evoluir e me tornar muito bom, é possível que eu também esteja no lugar dessas pessoas trabalhando com dança. Ver o Diego viajar aqui dando aula, ver você e o Jaycee dançando pra banda UO, todas essas coisas, assim, foram abrindo a minha mente, fazendo eu pensar, tipo, caramba, meu, é possível sim trabalhar com dança e fazer coisas legais. É, uma coisa muito boa. Foi no Eldorado que rolou o batizado de Josh, né, que eu presenciei esse momento incrível e icônico da sua carreira, que a gente mudou a sua vida, deixou muito mais nigga, you know, sabe? Explica um pouco de onde que veio o Josh. Então, eu fui fazer uma aula no Eldorado e naquela época eu me vestia super bem, né? Eu me vestia lá com as minhas roupinhas peculiares, né, digamos. Eu via que as pessoas do Ash querendo ou não, eles tinham uma forma de se vestir, né? Foi aí que eu comecei a ver roupa, assim, vestimenta como um caráter cultural, um caráter que representasse um grupo, representasse um círculo social e eu queria fazer parte desse círculo social também. Então, o que que eu pensei? Caramba, eu preciso me vestir como um nigga, né? Eu comprei um bucket. Era o único bucket que tinha na loja. Eu falei assim, eu preciso comprar um bucket, porque eu vi os caras lá de fora dançando com bucket e falei, eu vou comprar um bucket não quero saber. Comprei o único bucket que era o único realmente que tinha na loja tinha três vezes o tamanho da minha cabeça, mas eu comprei porque eu queria utilizar um bucket comprei um Jordan comprei calça, assim, eu comprei toda uma roupa todo um look, assim, coisas individualmente eram legais. Mas quando se juntava ficava tanta informação tanta coisinha uma só, mas enfim eu não tinha noção nenhuma, não tava ligando. E aí eu fui fazer aula com meu bucket, cobrindo todo o meu rosto, assim, que parecia uma panela um Jordan também, que parecia esse tamanho 45, uma calça justinha assim, camisetinha, como sempre ia. E aí eu só ouvi assim, ué olha ali, não tá parecendo o Josh não sei o que, e na época eu não fazia ideia de quem era o Josh e escutei assim, Josh aí você começou já com essa graça de ah, olha lá, o Josh, não sei o que aí o JC já começou a rir que Josh, mano, para aí o DS também, o Diego já foi na onda e todo mundo ficou falando ah, o Josh, o Josh, não sei o que e aí eu cheguei em casa, eu fui pesquisar quem era o Josh, né aí eu coloquei na internet, assim, ó, bem inteligente escrevi na internet assim, ó, Josh apareceu um cara branco, com o cabelo liso, assim utilizando uma roupa nada a ver o que é Josh? Aí eu coloquei assim, ó, Josh negro aí só apareceu um monte de cara, assim e eu tava tentando tirar referência de que Josh que era não sabia se era um ator, se era um dançarino não sabia o que era o Josh eu falei, ah, pra mim, pode ser um Josh de qualquer lugar, né e aí pesquisando, vendo os vídeos, assim eu acabei chegando no grande e famoso Josh Williams e aí eu vi o vídeo de Buzz Guns que ele tava utilizando no Bucket aí eu fiquei, ah, essa foi a referência quando eu descobri, fazia três semanas já que me chamavam de Josh e eu não queria perguntar pras pessoas pra não parecer o que não sabia, né do que eles estavam falando então quando a galera falava, ah, Josh eu só olhava só decidi que meu nome ia ser Josh dali em diante quando eu descobri quem era o Josh Williams e acompanhei um pouco do trabalho dele eu comecei a realmente tomar esse nome pra mim como um motivo de orgulho, né porque ele é muito bom não tem o que dizer e aí só de ser chamado de Josh obviamente não era pela minha dança mas seja pela vestimenta, seja pelo que fosse eu já tava, assim, no mundo da lua e aí acabei adotando até hoje e ficou muito melhor, né então aulas de hip hop com o Diego Josh uuuuh bom lembrar, galera porque muita gente não sabe, né tudo isso era no Eldorado não era nem o West ainda, né existia o grupo já mas era tudo Eldorado é só quem viveu ali o Old School do New School a gente foi pro Butantan, né aí realmente virou o West o que era a sua rotina porque eu lembro que eu não ia pra lá todos os dias porque eu dava aula em outro lugar mas todas as vezes eu acho que eu fui lá eu cheguei e você tava abrindo a porta fazendo todas as aulas e saindo na última eu acho legal falar pras pessoas que assim não foi uma água que você bebeu e você se tornou Diego Josh você fazia muita aula no Butantan e como que era essa sua rotina de fazer muita aula? nossa, na época eu tava no ensino médio entre o segundo e o terceiro ano assim, terminando a escola e eu simplesmente coloquei na minha cabeça no segundo ano do ensino médio eu ainda tava com dúvida tipo, caramba, meu eu, querendo ou não eu me considerava relativamente atrasado no meu início no meu contato real com dança em comparação ao que eu já tinha buscado com a escola então eu já tinha desenvolvido um trabalho grande na minha escola em questão de competição olimpíada eu era assim, tipo tricampeão do soletrando e olimpíada de ciência de matemática eu era assim, muito nerd eu tava trilhando, né toda uma trajetória pra que eu pudesse fazer o vestibular e cursar direito ou qualquer outra coisa do tipo quando no segundo ano começou a bater essa vontade essa necessidade de ter dançado era nem uma vontade era assim, eu precisava eu precisava fazer aula se algum dia eu não conseguia fazer aula nem sei onde é que eu não conseguia fazer aula mas se algum dia eu não conseguia fazer aula eu chorava se tinha algum outro compromisso casamento velório eu perdia tudo tipo, eu tinha que estar lá fazendo aula me aprimorando e quando eu entrei no terceiro ano do ensino médio eu decidi eu falei pra minha mãe assim mãe, vai ser dança vai ser o que eu vou fazer não quero saber não se preocupe porque eu vou treinar muito vou estudar muito vou batalhar muito pra conseguir tirar minha renda disso e aí minha mãe falou tá bom eu pegava toda a pensão que meu pai pagava e investia em aula então todas as aulas abertas gratuitas eventos que tinha eu fazia aula experimental em todos os estúdios de São Paulo em todas as modalidades eu fiz aula experimental jazz funk, hip hop, house dance home, crumpy, whacking blocking, vogue bala em um lugar eu ia pro outro estúdio fazer as mesmas aulas experimentais de todos esses estilos no oeste eu comprava cerca de dois cards na época eu acho que tinha cards de 40 aulas se não me engano eu comprava cerca de dois cards de 40 aulas por mês saia da escola meio dia e meia 1h20 por aí chegava no oeste a primeira aula se não me engano eu começava ali por volta das 3 horas às vezes tinha uma aula de balé antes com o temporâneo mas aí começava acho que house com tenka umas 3 horas e aí eu ficava da aula do tenka até a última aula saia lá 10 horas ia pro metrô eu chegava em casa quando eu não fazia lição no intervalo entre as aulas eu fazia lição no metrô voltando já chegava em casa comia, dormia, acordava e a mesma rotina todos os dias todos os dias acho legal falar isso porque muito achar muitos vídeos seus quando você assim é o dourado porque você pra mim realmente foi tipo assim o murro na cara de que realmente o esforço supera o talento quem não te viu começando Josh não acredita as pessoas podem falar você pode falar não acredita e aí escuta a gente falando que você evoluiu muito parece que foi uma água que você bebeu mas assim você fazia muita aula é bom falar pras pessoas porque é só assim que acontece você fez todas as aulas que teve no Brasil provavelmente de todos os professores e aí você cansou de fazer aula em português e foi pra Los Angeles a primeira vez em 2018 e uma coisa muito legal de falar é que você foi pra Los Angeles do nada né o que aconteceu na sua cabeça quando você chegou lá nossa primeiro que esse lance de ir pra Los Angeles muita gente me pergunta né tipo como que eu faço ir pra Los Angeles como não sei o que você tem que se planejar você tem que saber quanto tempo você quer ficar lá você tem que saber como você vai chegar lá e assim basicamente é juntar dinheiro e se preocupar com as burocracias então o que você tem que ter ah eu tenho que ter tal documento eu tenho que ter o passaporte pra tirar o passaporte ou ir pra lá eu tenho que ter vacina de tal coisa tal coisa tal coisa e realmente eu não contei pra ninguém assim porque na época até hoje eu tenho muito medo de olho gordo assim eu acho que se eu contar pras pessoas alguma coisa antes de acontecer vai dar tipo errado então tudo que eu faço assim eu tento fazer as coisas certinho e depois falo a forma que a galera fala meu tipo assim você nem trabalhava na época como você juntou dinheiro pra ir pra Los Angeles tipo como você fez isso na época eu tinha um black power e aquele cabelo gigantesco me rendeu assim muitos trabalhos muita publicidade muita propaganda e aí vamos por se eu ganhava um cachê de dois mil reais era dois mil reais pra viagem se eu ganhava trinta reais era trinta reais pra viagem a minha mãe me dava dinheiro pra almoçar na escola era tipo quinze reais o almoço eu comprava pão e banana gastava tipo comprava sei lá dois, três pães comprava banana que dava tipo três, quatro reais e os dez reais eu pegava e juntava aí tinha o dinheiro da passagem eu não pegava o ônibus eu ia a pé pra casa e aí juntava minha avó falava tome esse dinheiro pra almoçar na escola eu não almoçava pegava e ficava pedindo comida dos outros colegas assim e juntava tipo assim foi tudo pra conta tudo pra conta a primeira coisa na minha cabeça quando eu comprei a passagem foi meu realmente eu vou tipo eu comprei a passagem não tem mais como eu não ir eu não vou deixar esse dinheiro ir embora e aí eu cheguei no aeroporto assim primeiro que eu tava com muito medo né porque eu nunca tinha viajado de avião tantas horas e aí eu não consegui dormir no voo eu fiquei acordado foi tipo umas 13 horas de voo foi um voo direto eu fiquei acordado assim em choque pensando a cada uma hora eu pensava meu e se o avião cair agora Deus não vai me matar agora né eu fiquei juntando dinheiro fiz todo esse sacrifício eu tenho que chegar aí eu cheguei no aeroporto teve todo o lance da imigração eu fiquei pensando meu tomara que eu passe tomara que eu passe os caras me pararam me levaram pra essa linha aí eu falei ah não eu não juntei todo esse dinheiro pra esse cara me separar de uma fila suspeitamente completamente branca e me mandar de volta pro Brasil eu falei não, não é possível os caras me colocaram na imigração me questionaram sobre tudo quanto dinheiro eu tinha caso o dinheiro acabasse o que eu ia fazer quem tava custando com a viagem quanto tempo ia ficar onde ia ficar o que eu ia fazer o que tinha na minha mochila eu falei eles abriram minha mochila tiraram tudo ligaram pra minha mãe aqui no Brasil pra confirmar a história era tipo umas 3, 4 horas da manhã que minha mãe atendeu o cara falando inglês so who's traveling today tipo assim do nada 3 horas da manhã pense minha mãe atendendo isso falei mano minha mãe vai xingar esse cara por achar que é um trote e eu vou voltar pro Brasil agora minha mãe respondeu com uma calma assim tipo my son blá 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 e aí depois fui perguntar pra ela e ela falou imaginei talvez pudesse te parar na imigração então eu nem dormi e fiquei esperando você chegar porque aí caso me ligassem caso eu precisasse uma notícia alguma informação eu ia ter que disposto pra te ajudar ou seja bonitinho cheque de mãe perfeita aí eu saí do aeroporto e foi nessa hora que eu me toquei assim tipo meu eu juntei todo esse dinheiro eu tô aqui mas assim eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer agora não sabia se chamava táxi se pegava o ônibus não sabia nada assim então o primeiro dia foi desastroso eu fiquei com muito medo aí basicamente desse mesmo dia que eu fiquei 13 horas sem dormir passei direto na imigração cheguei direto no hostel a primeira coisa que eu fiz foi eu nem almocei deixei a minha mala no hostel e fui fazer aula do Denzel na movimento cheguei lá eles falaram é toda aquela recepção tipo ah primeira vez aqui não sei o que de onde você é aí eu falei sou do Brasil aí eles oi Brasil como você chegou aqui eu com essa cara e eu falei tipo ah não sou do Brasil vai aqui ficar um mês tal 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 aí eles ah tá bom e então você tem essas opções você tem um card de 5 aulas você tem um card de 10 aulas eu não vou querer o dia ilimitado mesmo aí eles falaram meu você tem certeza porque assim as aulas aqui são um pouco puxadas às vezes as pessoas compram esse card e se arrependem porque elas fazem 15, 20 aulas aí só pensem ah vocês não me conhecem eu falei eu vou querer o card de aulas ilimitadas sim e aí eles entenderam qual que era o meu rolê porque eu chegava na primeira aula do dia eu entrava junto com eles na Movement e ir embora lá quando a galera tava terminando a faxina todos os santos dias e eu fui tão louco que eu comprei o card de aulas ilimitadas na Movement e na Millennium sendo que as aulas acontecem ao mesmo tempo né e não era tão perto todo aquele lance lá de 101 aulas não sei o que a galera ficou maluca mas nossa eu me joguei lá quando eu fiquei lá primeiramente foi um baque né eu fiquei pensando assim caramba um mês meu eu vou chegar lá fazer aula da galera foda não sei o que vou ficar muito brabão e é isso né acabou a vida resolvida é cheguei lá primeiro que demorou uma semana e meia quase duas pra eu me adaptar eu já pegava muita sequência aqui também né as aulas do oeste tipo sempre foram com muita sequência era sei lá 12, 16, 8 naquela época do Eldorado e do Botantã e lá também assim não chegava a passar muito disso mas era outra movimentação outra musicalidade outra forma de se levar a aula as aulas muito cheias então vamos supor você tá numa sala de aula com 90 pessoas também fazendo aula as pessoas assim muito altas né porque eu no América já tem uma estatura um pouco maior que a nossa então todo mundo muito alto muito bem vestido assim tipo muito acostumado muito em casa o professor lidando com a aula de uma maneira muito profissional assim muito mais parecida com uma audição dependendo da aula e eu acabei me amedrontando né ficando assustado no começo eu olhava as pessoas e eu ficava tipo nossa olha como eles estão se vestindo cara mano eu adoro essa roupa tipo nossa olha como eu tô eu vi alguém dançando muito bem eu ficava tipo nossa mano olha a pessoa dança muito não sei o que e olha como eu danço tipo comecei a me sabotar e aí só depois de duas semanas que eu pensei assim meu eu gastei tipo foi o maior investimento que eu já fiz na minha vida em questão de qualquer coisa então assim ou eu venho pra cá pra dançar muito e dar minha vida dar meu nome ou assim não vai ter condição né só que aí nesse dia tinham passado duas semanas de viagem e aí eu senti que não deu ainda não supriu eu senti que eu precisava ter vivido mais eu só vivi as aulas então foi aquilo eu não fui em evento eu não fui em roda em cypher eu não fiz aula particular eu não fui em showcase eu não conhecia a cidade eu não fiz nada as pessoas perguntam tipo ah você foi na calçada da fama eu falo não tipo eu tava em LA e eu não fui tipo em Hollywood eu não fui assim em lugar nenhum era do estúdio pro hostel do hostel pro estúdio então eu falei assim ah não meu caramba eu tenho que voltar lá e tenho que ver mais coisas e aí eu fiquei esse tempo no Brasil estudando me matando e assim desde que eu voltei a única coisa quando eu pisei aqui que eu tinha certeza era eu vou estar lá de novo no que vem não quero saber como mas eu vou juntar dinheiro e eu vou voltar lá no que vem e aí foi o mesmo rolê juntando grana juntando grana fazendo tudo e aí assim que terminou o H2K eu não tinha comprado minha passagem ainda terminou o H2K o Tony anunciou a bolsa tudo mais eu troquei uma ideia com ele e aí eu fiquei pensando assim caramba meu me veio uma coisa na cabeça tipo tem que ser agora eu já tava naquele pique que vai vindo todos os eventos um depois do outro tem o district depois tem o H2K não sei o que e já tava muito na vibe assim eu não ia querer sair daquela vibe de evento pra querendo não voltar pra rotina de aula regular eu falei não meu aqui eu tive contato com Diana Matos com Dila não sei o que então assim eu já tava naquela vibe sugando os personagens de fora e eu falei assim caramba eu quero continuar nisso eu cheguei na minha casa do evento eu já comprei a passagem pra tipo cinco dias depois e aí é muito organizado programado mas também você vai no surto mais contato com a cultura além da dança que o que você falou da primeira vez você fez aula aí eu acho que você percebeu que não é só sobre aula é muito sobre o que vem antes e o que vem depois da aula você voltou pro Brasil falando assim e isso tudo mudou muito no seu jeito de dançar o seu jeito de o seu lifestyle e isso com certeza refletiu na sua dança né o que eu tive muita sorte dessa segunda vez é que eu tava pensando caramba eu tenho que me envolver com a cultura só que eu não sabia o quanto eles seriam abertos a isso pegar alguém que veio de fora e simplesmente tratar como se fosse de casa eu sei que muitas vezes vem pessoas de outros países da América do Sul pra cá e querendo ou não a gente não consegue realmente torná-los brasileiros né é difícil ver alguém sei lá da Argentina do Paraguai e aí essa pessoa sei lá pular numa void ou então ir num baile funk ou aí sabe tipo realmente participar ou então a gente conseguir aderir essa pessoa ao nosso círculo social por exemplo eu nunca tive um amigo de um outro país assim que veio uma pessoa que veio de outro país pra cá e eu consegui ter a mesma amizade com ela que eu tenho com os meus amigos brasileiros assim então eu fiquei pensando caramba meu vai ser muito difícil e como lá tem muitos gringos muitos estrangeiros também é mais fácil ficar amigo de alguém que foi da Europa pra lá também estudar ou da América do Sul do que ficar amigo realmente de um americano né plano divino de ter acontecido aquela aula do Lyle Beniga e que tava o Julian tava o Josh tava tipo toda a galera e nossa e eu nem tinha visto tipo pra você ter uma noção eu entrei na aula do Lyle e eu tava pensando mano agora é a aula do Lyle tipo o bicho vai pegar e eu já tinha lembrado como foi a primeira vez né eu falei meu eu fiquei um mês aqui e assim me tornar pequeno dessa vez eu não vou ficar com medo não vou ficar olhando pra roupa deles pra dança deles eu vou dar o meu desde o começo uma pena né ele passou dois oitos na aula já tava assim eu passando mal tipo meu Deus o que que tá acontecendo é diferente querendo ou não não é só uma questão de movimentação é o mood do ambiente assim a vibe que fica e acaba tendo uma pressão e aí eu tava em choque na aula dele desesperado ele colocou Julian a gente ali todos os brabos pra dançar e aí eu já falei assim ó meu é aquela regra do select né normalmente eles vão subindo assim o nível dos alunos então começam com os alunos ali que pegaram a sequência por cima depois que pegaram bem os alunos que tão arregaçando e depois assim os brabos né os queridos os famosos e aí ele já tava nessa categoria dos famosos assim dos brabos então eu fiquei assim eu falei ah meu acabou pra mim né uma grande pena se eu não fui no primeiro grupo eu não vou mais e aí eu sentei assim ó e fiquei olhando pra baixo tipo caramba mano qual que é a diferença minha tipo eu lembro exatamente eu pensei assim o que que eles tem que eu não tenho tava o Xelio e esses moleques dançando eu falei caramba mano qual que é a diferença porque que eu não consigo fazer isso e aí no grupo depois ele veio e me chamou junto com outros caras que também são muito bons junto com o Trevor junto com uma galera e aí eu fiquei assim ó tipo mano será que ele se confundiu porque eu olhei pra trás e a hora que eu olhei pra trás os moleques estavam tipo tipo vai mano é você mesmo nessa hora que eu me toquei que era mesmo assim a minha alma saiu do corpo assim ó foi até o pé eu fiquei em choque nossa eu não lembro outra vez na vida que eu fiquei tão nervoso porque eu pensei assim caramba eu tava agora reclamando perguntando o que que eles tem que eu não tenho eu só queria uma chance uma oportunidade ele me deu e eu literalmente vou cagar na calça agora tipo eu sabia que não ia ter como acertar a sequência a sequência sumiu dançando já todo mundo na vibe e sabe quando você tá naquele momento de qual que é o primeiro passo e aí você tenta se acalmar tipo qual que é o primeiro passo Josh você precisa lembrar o primeiro passo não lembrava eu falei é isso vou esperar fazer o primeiro passo e vou orar pra pegar no segundo a sequência começou eu já fui no Sharingan fui copiando só que aí eu tava triste eu tava tipo nervoso eu tava frustrado eu tava muito assim tipo caramba essa vez não pode ser igual a primeira não pode não pode e tanto que eu tenho vídeo eu tô dançando o tempo inteiro olhando pra baixo assim ó e tipo tentando lembrar a sequência e tentando sair dos meus pensamentos não sei o que e aí quando faltava um oito pra terminar a sequência sim eu toquei aquele momento do falei assim ó não é isso agora eu vou explodir comecei a dançar muito forte assim tipo cego assim já de raiva ligando pra nada e aí os moleques começaram a entrar no hype assim entrar na vibe tipo caramba caramba e aí na hora que terminou a sequência eu lembro que eles levantaram aí eu já comecei a dançar crumpy ali fazer um freestyle jogar eles já vieram segurando minha camisa assim me puxando meu e eu não tava enxergando nada eu nem vi que era eles eu tava só dançando assim muito na vibe muito no hype aí na hora que eu terminei o Julian chegou pra dar minha colher arregalado aí ele falou assim ó meu tipo você é doido você é doido e esse cara em volta assim tipo mano o que que aconteceu não sei o que aí ele falou cara tipo preciso de você na minha aula se você quiser colar amanhã eu vou dar aula na playground nove horas não sei o que tal 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 e eu fiquei tipo mano o Julian me dando um guess pra aula tipo como assim aí eu agradeci foi pra aula dele e aí o resto é história é isso que faz a diferença né você em algum momento você falar mano eu consigo fazer eu vou fazer e é isso e foi o que você falou era a sua chance tipo era se você não tivesse literalmente ligado foda-se talvez nada do que aconteceu teria acontecido né então é às vezes é um momento que você realmente precisa acreditar que você consegue que você tá preparado pra isso e vai um cara chamado Corey eu conheci ele também através do Julian ele é de Detroit o Corey era tipo assim o exemplo de nigga tipo se você fala assim mano esse cara é suave esse cara tem o dream esse cara tem estilo assim é o Corey tipo ele é aquele clássico negro norte-americano que é muito confiante muito debochado muito suave muito brabo e aí eu olhei nele basicamente uma coisa que eu admirava que eu via de fora assim de longe né via aqui no Brasil por vídeos e tal mas vendo pessoalmente ele assim eu ficava chocado não chocado com a dança dele mas chocado com tudo como ele falava como ele se vestia como ele se portava era muito assim exatamente esse estereótipo que a gente brinca que a gente fala não sei o que é ele 100% igual o Thiago Rosa é muito carioca é a mesma coisa o Corey é muito norte-americano e aí eu andava em volta deles assim eu ficava pensando caramba meu eu sou muito brasileiro tipo nossa eu me achava o gringo eu me achava o norte-americano mas eu sou muito brasileiro não tem nada a ver só que com o passar do tempo assim conforme a gente ia conversando querendo ou não você tem que falar inglês e quando você vai falar inglês é diferente de quando você fala português você não consegue falar do mesmo jeito tipo a mesma entonação que eu tô usando do mesmo jeito agora se eu começar a falar inglês do nada não vai ser quanto mais o tempo passava assim mais eu ia me aproximando do que eles falavam então por exemplo o Corey me ensinou wow e antes de você ir pra Los Angeles você montou o congresso new school né você é o idealizador do congresso new school de onde veio a ideia de você ter um evento com pessoas que trabalhassem o mesmo segmento que você gostava de trabalhar e gostava de estudar primeiro como é uma coisa que eu amo muito tipo assim eu adoro hip hop e eu amo outras coisas também mas esse caráter parece que o mais atual vai ficando o hip hop tipo mais eu vou gostando tipo eu não sei explicar assim parece tem alguma coisa na verdade eu sei explicar é realmente o que me bate na cultura assim as coisas novas as coisas jovens as coisas mais atuais mexem muito comigo de uma forma que outras coisas não mexem então desde quando eu tinha entrado na Eldorado e eu vi o Ney Ney e eu vi o Weep tipo eu nem sabia o que era aquilo mas aquilo de alguma forma dentro de mim mexia muito sentia muita vibe de fazer muita vontade assim eu lembro que quando a Jaque dava as aulas iniciantes dela era cheia de danças sociais eu ficava assim ó maluco apaixonado ela falava o nome eu decorava já não tava tentava pesquisar aí eu vi o vídeo dos moleques dançando nas rodas e eu falava assim ó caramba tipo aquilo bateu em mim de um jeito que eu não sei explicar assim era uma coisa que me fazia ter muito orgulho de ser preto sabe tipo eu olhava os moleques assim eu ficava tipo caramba mano ainda bem que eu sou preto tipo eu sou aqui nesse cara tipo foi a primeira vez que ser preto não era uma coisa que me deixava um pouco de vergonha ou meio receioso ou eu ficava pensando tipo ah tá bom eu sou preto e não sei jogar futebol e agora o que que eu vou fazer tipo não eu sou preto e danço tipo esse aspecto começou a me me motivar muito assim ser meio que uma parada de orgulho assim uma parada que eu conseguia mostrar mais quem eu era sem ter nenhum receio só que ao mesmo tempo eu via que isso era uma coisa que eu via bastante no oeste mas não via muito em outros lugares do Brasil assim então o oeste desenvolvia bastante desse trabalho no Rio de Janeiro tinha algumas pessoas que desenvolveram também esse trabalho então tinha Cleiton tinha o Rosa tinha o Paiva e tal mas eu ainda sentia que era pouco em uma questão nacional não se tinha que tinha muitas pessoas fazendo às vezes por falta de informação ou por falta de acesso então eu pensei assim caramba se é uma coisa que eu gosto tanto pra ter mais e pra isso evoluir eu preciso investir nisso e trazer outras pessoas pra isso então eu pensei caramba eu vou juntar profissionais que eu gosto do trabalho que eu gosto de ver realizando essas movimentações realizando esse tipo de proposta coreográfica e eu vou juntá-los pra que a gente possa trocar com os alunos porque os alunos aprendendo eles vão ter vontade de estudar mais se desenvolver mais e com o passar do tempo vão ter mais pessoas fazendo isso e isso vai acabar aumentando a forma com a qual a gente aborda essa cultura aborda esse aspecto e também seria melhor pra mim porque ia ter outras pessoas pra poder dançar junto pra consumir o meu trabalho que eu pudesse estudar delas depois que foi o caso do Gui Negão por exemplo o Gui Negão depois do segundo congresso nossa depois do terceiro congresso eu vi que mudou muito a forma dele de coreografar as músicas que ele utiliza vestimenta tipo tudo assim mudou e hoje em dia é um trabalho que eu vejo e falo assim ó caramba eu gostaria de fazer aula dele gostaria de aprender dele gostaria de ver a forma dele coreografar a forma dele utilizar essa proposta também então é foi basicamente disso que surgiu o congresso aí no meio da pandemia quem não dava mais pra fazer congresso né não dava mais pra fazer nada surgiu Ice Project primeiramente explica pra quem não é negrão da onde veio Ice Ice ok let's start Ice basicamente é uma gíria muito utilizada em edlibs de música tanto de trap quanto de drill que é outra pertente e Ice basicamente significa pra você mostrar as partes do seu corpo que brilham né que reluzem que refletem no caso seriam as joias então diamantes sempre que os rappers tem aqueles colares de prata ou de diamante brinco anéis relógio eles tratam aquilo como Ice como gelo e aí disso acaba girando várias outras coisas como por exemplo tipo nossa eu tô congelado porque você tá usando muito Ice você tá com muito gelo aquele emojizinho né do congelado e tal aí eu vi isso e eu falei assim ó caramba mano eu sinto que isso é uma coisa que representa tanto o meu lifestyle e aí eu peguei o Ice e aí separei cada letra e utilizei como se fosse uma sigla e aí virou International Co-Education Experience muito criativo e aí basicamente eu utilizei esse projeto porque o Congresso New School tinha abordado as coisas que eu gosto em uma proposta mais coreográfica então a gente chegava lá e a gente aprendia propostas coreográficas que pudessem melhorar o nosso trabalho tanto em questão de criatividade de musicalidade de intenção de danças sociais dessas coisas e aí depois dessa segunda viagem pra Los Angeles eu tive contato com outras danças que influenciavam muito nessa proposta de coreografar hip hop então quando eu fazia a aula da Caps quando eu fazia a aula do Lyle eu via movimentações de Beach of Fit eu via movimentações de Juking eu via movimentações de Light Fit de outros estilos e eu via como que eles conseguiam juntar aquele aglomerado e deixar orgânico na forma deles de coreografar e aí eu comecei a ter contato com esses estilos e eu falei assim ó caramba meu isso é bom demais pra ficar só em Beach of Fit é bom demais pra ficar só em Washington Memphis Juking é bom demais pra ficar só em Tennessee Light Fit é muito bom pra ficar só em Nova York então eu utilizei esse gancho já da nossa adaptação das aulas online pra falar assim ó meu é online eu não vou precisar de toda aquela função de tirar o visto do dançarino de fazer todo um evento de juntar muita grana porque o dólar tá absurdamente caro pra deixar ele em um hotel pagar a passada e blá 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 então eu falei assim ó meu agora vai ser muito mais fácil eu conseguir ter o contato com eles principalmente porque são pessoas que eu já fiz aula então o Daryl eu fiz aula e estive perto dele então o Kailin eu fiz aula durante muito tempo o Julian também então assim eu sabia que eram pessoas que eu conseguiria ter um contato mais informal querendo ou não pra poder trazê-los pra que eles pudessem também passar um pouco disso pras pessoas então cada mês do Ice Project foi voltado pro desenvolvimento de alguma coisa de um estilo de uma base de uma cultura que influencia muito no meu trabalho então eu tive muito contato com o Beach of Fit trouxe o Crazy Lays e o Daryl Tadal tive contato com o Baltimore Footwork em New Jersey Groves trouxe o Robby Bynes o Corey ele poderia só abrir a live e ficar conversando com a galera e ficar se mexendo assim que a galera já ia falar nossa é isso entendi entendi o que é o sócio agora eu tô fazendo fiz a edição de Light Fit agora que também é uma coisa que né ficou muito em alta recentemente e eu sentia que as pessoas tinham pouco vocabulário pouca fonte de onde estudar e pra finalizar agora essa edição com o Julian com o Josh que são bons amigos e em questão de proposta coreográfica das pessoas que mais me inspiram assim simplesmente trouxe a bagagem de alguns profissionais que eu senti que me acrescentaram muito pra que as pessoas também pudessem ter esse contato você fez show com alguns artistas né chegou a viajar o que foi que rolou na sua cabeça que você fez a escolha de você não se dedicar mais a esse meio você construiu uma carreira com professor quando eu tive contato com esse meio de entretenimento era uma coisa que eu achei muito legal mas pra mim sempre foi mais deslumbrante estar perto ou ver pessoas que tem muito conhecimento tipo eu sempre gostei disso eu sempre fui nerd então eu brilhantava muito mais os meus olhos assistir uma aula do Diego ou da Jaque e eles falarem sobre danças sociais ou passarem alguma técnica específica ou falarem sobre uma história do que assistir um show então eu nunca fui aquela pessoa que ficava tipo nossa saiu o show de tal pessoa vou assistir tal 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 quero ver os dançarinos do pal quero ver nunca eu sempre fui essa pessoa que admire muito mais os professores então eu não ficava no YouTube vendo clipe vendo show eu ficava no YouTube vendo workshop quando antes de mostrar o vídeo da sequência a pessoa mostrava ela lecionando eles então o Antoine Troup e o Josh tinham os vídeos assim que antes de começar a sequência eles falavam das pessoas né tipo você tem que querer assim assim assado e tal coisa assim não sei o que ou vídeos da Elite Force eles falam sobre hip hop sobre a cultura essas coisas que eles sempre foram tipo caramba meu olha esse conhecimento teórico sendo aplicado dentro de dança tipo dentro de danças pretas assim tipo olha que coisa mais foda então eu sempre tive essa vontadezinha de ser professor e consolidar minha carreira como workshop mas eu sabia que pra isso eu preciso de muito estudo né então querendo ou não é uma coisa que levaria um tempo às vezes você consegue entrar nessa parte de entretenimento mais por um perfil do que necessariamente por ser bom de verdade não é mesmo então é às vezes você tem um perfil ali e beleza você entrou agora você não quer dizer não vou falar que não porque acontece às vezes você sai do workshop do Brasil por um perfil ou por alguma fama mas normalmente na maioria dos casos principalmente se for fora ao redor do mundo você só vai estar dando aula em vários países em vários continentes você vai ser um pouco bom eu vi que isso seria uma coisa que levaria mais tempo então eu entrei mais nessa parte de entretenimento por conta do financeiro mesmo eu sabia que vamos por você fazendo um show independente do valor assim mesmo que fosse baixo se você faz 4 ou 5 shows na semana em um mês isso dá um valor muito bom e esse valor é o que eu utilizava como combustível pra poder estudar pra poder pesquisar pra poder ir pra fora às vezes muitas vezes na verdade o artista não te valoriza e quando ele pensa que te valoriza ele só tá fazendo o mínimo tipo nossa eu deixei você comer a comida aqui do camarim né tipo olha como eu sou um artista bonzinho ou então nossa a sua roupa rasgou o seu material de trabalho rasgou não se preocupe eu vou pedir pra produção providencial algumas coisas que são óbvias comuns e pra eles eles estão fazendo assim a maior caridade do mundo parece que ele pegou você na lama pela mão assim e te colocou no palco então nossa ele é o Luciano Hulk ali o Hugo nossa ele mudou a sua vida acabei notando algumas coisas muito sujas desse meio que não tem como falar que não é o meio racista é o meio bordofóbico é o meio transfóbico é o meio tudo que você imagina eu já passei por situações assim de bexame muito humilhantes quando lançava pra artistas e assim coisas que eu não quis mais me colocar nesse lugar de assim porque que eu vou tá lá ajudando agregando no trabalho de alguém pra parecer que na verdade é só essa pessoa agregando no meu e não eu agregando no dela o artista sente que ele tá fazendo às vezes um favor de deixar você dançar pra ele quando na verdade você dançar pra ele muitas vezes é o que tá fazendo a música dele viralizar porque hoje coreografias fazem vários artistas vários hits viralizarem demais né você que tá lá ajudando engajando o trabalho dele muitas pessoas só descobriram a música dele porque você coreografou porque você lançou um vídeo alguma coisa e eles simplesmente não percebem isso é sempre assim eles são realmente o artista tanto que é esse nome eles vão falar assim você é o dançarino eu sou o cantor é eu sou o artista e você é o dançarino então é é outro espectro da parada querendo ou não quando você é um professor você é o artista ali em pauta claro que tem os alunos também que também são artistas também estão se desenvolvendo mas é um outro tipo de olhar não é um olhar com enfoque de ah eu observo o artista e você compõe você é a peça principal do que tá compondo aquilo então as pessoas tem muito mais carinho quando elas vão falar com você como elas vão te tratar como elas vão receber o seu trabalho e eu acho que isso também foi uma das coisas que fez eu mudar última pergunta agora se você pudesse voltar na sua linha do tempo sem você alterar nada sem você alterar nada se você pudesse acrescentar mais alguma coisa o que você acrescentaria? eu teria começado a treinar freestyle mais cedo freestyle juntamente com as aulas no Eldorado eu já teria começado os treinos e freestyle básico porque no começo meu treino foi muito com aula depois eu comecei a fazer aula e treinar sozinho e no momento que encontramos treinar mais sozinho eu teria começado a treinar sozinho desde o começo e talvez ter feito mais aulas de clássico juntas é essas duas coisinhas só tivemos um pequeno um pequeno imprevisto com a ligação né esse negócio de EAD muito obrigado Josh por ter aceitado por ter disponibilizado um tempo que com certeza você estaria treinando pelo que eu te conheço é isso agradeço mais uma vez Junão da hora tá vendo você se mobilizando se movimentando pra fazer alguma coisa diferente querendo ou não né a gente já tá um pouco saturado às vezes de aula ou das mesmas informações então ter esse tipo de informação de entrevista assim é bem legal no roteiro é toda uma organização bem libriando né bem certinho você falou que a minha é a terceira então tô ansioso pra assistir também as outras que você já fez e as que virão tamo junto quando você postar eu estarei lá pra dar aquela compartilhada aquele engajamento e é isso foi pra tudo muito obrigado